Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Eu vou agora criar um lugar novo, criar uma cidade nova Olha quem criou ela mesmo Ela você vai aqui ó, ao lado do Miki Caverns Aí você usa essa Firefly Lane Né? É E essa é uma missão muito chata Já vou avisando já que ela é muito chata Então vamos entrar aqui nessa cidade Lembra que eu tinha falado lá dos... Dos desgraçados lá que ficavam falando dub 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 Então, essa missão é um intenso diálogo com esses babacas Pera... Aqui? Não Ah, é aqui ó É Mas não pra baixo Vai seguindo aqui Aqui Pô, não consigo entender os lugares, as portas não parecem portas Eu sou Munique Ah, fazedoras de lâmpadas Minhas lâmpadas não estão vendendo muito bem Eu só preciso vender mais seis Talvez eu deveria fechar esse... Esse shopping e ir pra outra cidade Ah não, meu amor Não diga algo tão doido Você tá dizendo que você vai... Largar o seu... Amor... Poeta... Gilbert Eu não consigo viver sem olhar pro céu estrelado com você ao meu lado Mas... Eu vou... Morrer de fome se eu não vender minhas lâmpadas, né? Ok Ouça aqui minha ideia Eu vou vender todas as seis lâmpadas pra você Bem... Isso é bem legal de você Espere por mim exatamente aqui, minha querida É... Aqui vai começar a nossa maravilhosa história de amor Ah... Luz das fadas Luz das fadas Ah... Você... Viajante que tá aqui Pegue essas Você não pode largar Monique em perigo assim, né? Então vamos vender essas seis lâmpadas por elas Eu vou comprar algumas lâmpadas... Mas você deveria vender elas Cada uma delas custam mil lucros, é claro, você pode comprar elas você mesmo. Pô, vou vender elas. Você é boa, vou querendo ajudar os outros por amor. É, tá. Então vou começar a caçar esses engraçados, que tipo, dub. Vou aqui nesse lado de ilumina. Ih, muita, muita gente. Ah, não, tem aquele cara ali em cima. Eu sei que é ele. Eu tenho que realmente falar com esse cara aqui que parece o negócio. Os dois bears são normais aqui, então eu aprendi a linguagem deles. Você gostaria de aprender a linguagem deles também? Me ensine. Primeiro dub, segundo é... Ah, não, não quero aprender isso aqui não. Tá, vou falar com isso aqui. Duda, bubu, dubabubu? Dud? Duda, dububá, blá, 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 blá. Dud? Duda, dubabu, blá, 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 blá. Vende a primeira lâmpada. Aí tem esse aqui perto da capela. Não, é isso aqui. Ou é isso aqui. Ou é isso aqui. Duda, dubabu, dubabu, blá, 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 blá. Vamos ver o que esse cara vende. Uh. Isso aqui é bem... Cara, eu tô com 5 mil de dinheiro. Não fazia ideia. Vamos sair agora desse bar aqui. Ah, caceta. Tá de sacanagem com minha cara. Duda, gana, gana, dubabu? Dud? 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 Blá, blá, blá. Vende todas as lâmpadas. Ah, não preciso vender 6 não. Não, vai precisar me dê 3. Agora... Você vendeu todas elas. Nossa, você tem talento, né? É hora de... De abrir seu coração pra mim, querida Monique. Venha comigo, eu vou mostrar o que é amor de verdade. Vamos lá, viu, o que é amor de verdade. Ah, minha... Moranguinha. Eu vendi todas as suas 6 lâmpadas. Ah, meu... Isso é maravilhoso. Você bota seu coração em fazê-las, baby. É claro que eu vendi elas. Então eu deveria ficar aqui por mais tempo fazendo lâmpadas. Ah, querida, não põe uma fazedora de lâmpadas. Você vai virar a luz que ilumina o mundo. Venha, querida. Vamos sentir a chuva de estrelas sobre nós. O mundo foi criado apenas pra hoje acontecer. Eu tava pensando em ir lá fora também. Eu tô aqui dentro por 6 dias inteiro trabalhando nessas lâmpadas. Oh, caramba, ela voa. Monique, eu tenho um sonho que eu quero contar a você. Claro, Gilberto. Vamos falar sobre os nossos sonhos. Apenas segura alguém que está passando por aí e você vai vender todas as suas lâmpadas. Os poucos fãs das minhas lâmpadas vêm de muito longe apenas pra comprar elas. Deixem os Dutch Bear fazer o trabalho sujo, pesado. Eu realmente gosto do tempo e o esforço que eu boto em fazê-las. Vamos fazer com que um designer famoso faça uma masterpiece. É muito divertido coletar as coisas pra fazer lâmpadas únicas. Isso é tudo que nós faremos e nós seremos ricos antes que você veja. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas... A felicidade de sair do meu trabalho é por isso que eu vivo. Você não tem sonhos, não? Isso tá me deprimindo. Todo dia é como se fosse um sonho virando realidade pra mim. Você me faz sentir como se estivesse negando quem eu sou. Ah, vem cá, minha princesa. Vamos meter o pé e ver o mundo. Qual dos meus sonhos você vê como uma ilusão? Meus sonhos? Sonhos de noite? Sonhos esperançosos? Monique, nossos sonhos não parecem... Andarem em perfeita harmonia. Eu vou deixar essa... Essa cidade pra procurar por um novo amor. Ah, Gilberto... Você veio a essa conclusão bem rápido, né? Após eu me recuperar desse choque, eu também vou procurar um novo amor. Adeus, meu amor. Eu nunca vou esquecer você, baby. Adeus, Gilberto. Adeus. Pouco babaca. Era isso? Tem que voltar pra falar nela? Ou tem que... Ah, não. Tem que voltar... É, tem que voltar no shopping mesmo. O Merch era um pouco estranho, mas ele era um cara legal. Ele quer uma lâmpada muito maior do que as pequenas que eu tenho. Tamanho é completamente insignificante. Porque tudo que se importa é que ela funciona, certo? Pra ser honesto, eu sou apenas um pouco depressivo. Dub... Hã? Dub... 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 Oh, meu Deus. Sério? Você também? Você acha? Realmente? Dada? Não, eu que sou quem deveria agradecer. Os Dungeberg falaram que realmente adoraram minhas lâmpadas. É por isso que eu amo esse trabalho. Essa é tão maravilhoso. Aqui, toma isso. Trembling Spoon. A colher tremendo, sei lá. E é isso. Mais uma missão finalizada. Agora, vou aqui voltar pra minha casa. E como sempre, trocar ideia com o meu cacto. Hum, fala com ele. Dub. Boas palavras. E é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, vou estar completando mais uma missão. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.